De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha madura do pé Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila teu rebanho Tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostra um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego Não quer ir embora Não quer ir embora Tu me faça um favor É no reino divino Limpinho Cheirando alecrim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo